Eu me lembro como se fosse hoje o dia que o Chico chegou na Caos Brasileis acompanhado do Ciro Pessoa com a disposição de fazer um filme só isso já era uma loucura na época porque se hoje já é complexo fazer um filme imagina nos anos 80 então marcamos uma reunião fomos estudar eu fui conhecer os roteiros os desenhos dos storyboards que ele já tinha desenvolvido uma parte do filme quando ele me procurou aí juntos a gente conversou e começamos a desenvolver as ideias de figurino aí Chico que você quer vamos fazer os personagens não eu quero assim que a gente se vista como vocês estão se vestindo agora como a moda tá rolando agora aqui na calça as roupas eram de ratos baratas números estampas psicodélicas e aí Chico é isso mesmo que é super arrojado às vezes né dos estudos de personagem eles eram todos um grupo de assaltantes a serviço de um japonês e assim não e tinha que fazer a polícia tinha que fazer os mocinhos e os bandidos enfim começamos a discutir o roteiro e foi legal porque o Chico me deu ampla liberdade para trabalhar e falou não eu quero que você faça uma loucura porque o filme é uma loucura só fazer um filme naquela época é uma loucura então assim eu trabalhei muito com que na época a calça tava trabalhando os ratos estampas de baratas números os titãs era eu vestia os titãs né nessa época era figurinista da banda e aí eles usaram os figurinos que eu já estava fazendo para turnê deles eles tinham lançado o primeiro disco e esse filme para mim é uma honra ter participado porque ele virou uma antológico tem uma cena nesse filme que eu posso ver um milhão de vezes que é o branco melo fazendo a unha da regina casé com os titãs todos no secador de cabelo cantando uma música isso aí para mim olha esse filme já merece qualquer prêmio por essa cena aqui para mim é a melhor do filme todo mundo que tava lá tava começando a carreira e hoje é um núcleo de artistas músicos que trabalharam na época que estão totalmente em voga né nos seus trabalhos hoje em dia a regina casé luiz fernando guimarães neville de almeida é diogo vilela todo mundo começando então reuniu um um elenco assim que hoje é estelar hollywoodiano assim impensável hoje em dia um filme com todo esse um elenco a as ideias do chico como diretor eram avançadíssimo muito libertárias tanto que tornou-se o filme tornou-se um culto as cenas dos carros com aquelas moldurinhas com as paisagens no atrás eram geniais então assim foi uma honra para mim ter participado adorei é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida eu me diverti eu pude trabalhar com ampla liberdade e com todas as pessoas que acabaram virando grandes amigos grandes astros eu só tenho a dizer assistam porque é assim é o retrato dos anos 80 acho que nada que eu vi em termos de vídeo ou cinema nessa época descrevem tanto esse momento dos anos 80 como esse filme parabéns chico você merece todo o nosso aplauso é muito legal ver aonde esse filme chegou 40 anos depois parabéns querido obrigada por ter me convidado sou grata por ter feito esse filme beijos e aí e aí e aí